Oi gente, tudo bem? Olha só, a gente está no Rio de Janeiro hoje inaugurando a Faculdade de Matemática, a Empatec. É uma faculdade que vai receber aqueles jovens que receberam medalhas nas Olimpíadas da Matemática que o presidente Lula fala tanto. E aqui esses jovens vão estudar, receber bolsa, moradia e são os novos talentos do futuro do Brasil. Mas eu estou aproveitando que hoje a gente está aqui na Faculdade de Matemática porque matemática lembra o que? Lembra a conta e conta lembra o que? Lembra desenrola. E eu queria lembrar para vocês que vocês têm até o dia 20 de maio para quitar as suas dívidas que você está aí, nome sujo e tal o que eu vou fazer com os boletos vencidos. Vamos lá acessar o site, o gov.br está aqui, a gente. Faltam 48 dias e 10 horas para expirar o prazo. Então, entrem lá, se cadastrem e renegociem suas dívidas. Aliás, renegociem não, quitem as suas dívidas, sabe por quê? Porque tem desconto de até 90%. Então, gente, entra lá no gov.br, quite suas dívidas, fique com seu nome limpo e vamos contribuir porque todo mundo faz parte dessa importante cadeia de desenvolvimento do Brasil. Consumindo, a gente faz a economia girar e o Brasil crescer.